O mais querido, está escondido, meu ABC Vou empurrar, vou empurrar, meu A.E. O mais querido, o mais querido, o mais querido, o mais querido. O mais querido, 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 o mais quer A CIDADE NO BRASIL 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 Queremos campeões e jantes, o que é, o que é, o que é? Nós somos loucos, nós somos velhos Nós somos loucos, nós somos velhos O que é, o que é, o que é? Nós somos loucos, nós somos velhos Nós somos loucos, nós somos velhos Dizem que somos loucos da cabeça Nós somos loucos Nós somos loucos Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá!